E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente consegue solucionar os problemas do touch do Galaxy J7. Bom, o Galaxy J7, o touch dele já é flex interligado no flex da tela. Então é na conexão do display, da tela, que você vai ter que analisar as trilhas. Então a primeira trilha que a gente precisa analisar aqui é essa trilhazinha aqui vermelha. Essa trilha vermelha traz a alimentação basicamente para o nosso touch e ela passa aqui antes por um componentezinho aqui, por uma bobinazinha. Normalmente essa bobinazinha, se ela entra em curto ou tem algum tipo de problema, o touch deixa de funcionar. Então é bater continuidade aqui entre os pontos mostrados e para ter certeza de que realmente o problema não está na parte de alimentação desse circuito do touch. Ele começa lá do outro lado da placa, está vendo? Bem aqui e vai caminhando aí até aqui o display. Um outro problema muito comum, pessoal, é uma solda fria nas conexões aqui realmente no display. Então, às vezes, só efetuar uma ressolda nesse conector, você já volta a fixar da forma correta aqui o estanho nos conectores e ele volta a funcionar o touch de forma adequada. Então, vai fazer teste de continuidade aqui entre os pontos mostrados. Caso você verifique que não apresenta continuidade, você pode efetuar um jumper utilizando um fiozinho de bobina de alto-falante ou outro tipo de fio de sua preferência, mas de preferência esse do bobina de alto-falante para ele ser um fio mais fino e ele já ser esmaltado. Além desse fio ser esmaltado, é legal que você passe uma base, pode ser uma base de unha, pode ser algum tipo de fixador mesmo para jumpers, resinas, para você fixar esse jumper pela placa. Porque se esse jumper fica solto, ele corre o risco de acabar fechando um curto em algum outro componente que está aqui pela placa do aparelho. Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.